Salve galera, mais uma loja que iniciou nesse exato momento, já deixa o seu like, usa o código gabrielgf na loja e simborem, simborem que acabou de atualizar daquele jeitão e bom, vem os itens de envelopamento, toda hora eles voltam, eu recomendo vocês comprarem o envelopamento matrix, que daí dá pra vocês fazerem uma customização muito legal, uma domíncia aqui de matrix, tá ligado? Vocês conseguem basicamente customizar aqui a parte da roupa do personagem com o envelopamento, então no caso, esses itens aqui na parte de baixo, como essas picaretas, essa mochila, essa outra mochila e essas duas picaretas, elas também funcionam com o envelopamento que você tem, aqui tem vários e vários e vários envelopamentos, ok? Eu não sei se o matrix voltou, se veio, eu recomendo vocês comprarem, nossa minha garganta tá ruim, então não esqueça, código gabrielgf na loja, na hora de comprar os itens, tamo junto demais, calma aí, tá, DC continua a nossa loja, em destaque, veio a galaxy, eu não sei se ela já tava, porque toda hora ela volta pra loja, tem uns itens que toda hora, sai da loja, volta de novo, tá ligado? Na moral mesmo, brabo, da hora, núcleo e voadora celestial, ai meu Deus, calma aí que eu acabei de voltar nele pra cima sem querer, aqui na parte de baixo o corvo voltou pra nossa loja, a equipe mech também, com os emotes, aqui na parte de baixo temos o potássio frutos com a capa do potássio, temos gladio do potássio, esconde, esconde, balão de batalha, aqui temos esses três estilos, e também temos o, boa noite né, balão, obrigado pela boa noite, tamo junto demais, aqui esquicareta, mano, ai eu equipei, agora foi, esse novo layout de botões me buga toda hora, brabo demais, dois estilos, lembrando rapaziada, rapaziada e moçada, esquicareta vale muito a pena comprar, eu não sei se vocês tem, compra aí que vale muito a pena e usa o código gabrielgf na loja, beleza? Temos a rio grande do sul, mochila grande, temos também a ruína do devorador, essa aqui tem esse som, temos aqui também a ação por mola, palmas lentas, e aqui na parte de baixo temos ataque nebuloso, faz um tempo já que eu não volto na loja hein, rapazinha né? Ó, não esqueça, código gabrielgf na loja na hora de comprar os itens, aqui continuam todos os itens que já estavam antes na loja, gente, só lembrando uma coisa, código gabrielgf na loja, eu postei agora há pouco todos os desafios aí que saíram hoje da... Ah, eu esqueci o nome, dos itens do The Witcher, tá? Todas as tarefas que veio lá, então não esqueça, passe aí no canal, tamo junto, agora clica no vídeo que tá aparecendo aqui na esquerda e em cima, assiste até o final pra me ajudar na recomendação, tamo junto e é isso, fique com Deus, até o próximo vídeo, assiste esse vídeo aqui em cima até o final, tamo junto. Entra no meu Discord, link tá na descrição, tô com o novo server do Discord, fique com Deus, tchau, tchau, é nóis.